Um momento marcante para a cidade e para os cidadãos de Urbano Santos. Agora as escolas públicas do município vão contar com um livro didático com registros da história e das características da cidade. É um livro que tem o objetivo de resgatar a memória deste município, seus fundadores, as pessoas que fizeram e que fazem a história desse município, a sua geografia, as suas crenças, a sua cultura, a sua religião, a sua literatura, todos os aspectos que são específicos, que são particulares do município de Urbano Santos. Foram meses de pesquisa feita por um grupo de professores, até chegar no resultado final, que contempla desde geografia, história, até a cultura local. Um projeto grandioso que o nosso prefeito Clemilton Barros, com a secretária de Educação, tomaram a iniciativa de fazer esse trabalho e nos convidaram. Interessante que eles convidaram professores da terra, com a participação e colaboração de outras pessoas da comunidade para construir esse livro. O prefeito de Urbano Santos falou sobre a satisfação em deixar registrada a história da cidade, que está sendo perpetuada para futuras gerações. A perspectiva de que esse livro possa contribuir com a educação ao nosso município, porque nós entendemos que as crianças precisam primeiro entender o seu contexto, onde você está inserido, para daí expandir para outros conhecimentos. E nós fizemos esse intuito, de dar o pão daí para as crianças, nossos estudantes, aprenderem, conhecer a história de Urbano Santos, os aspectos históricos, culturais, políticos. A presidente da Alema, deputada Iracema Vale, esteve no lançamento da obra e mostrou o quanto ama o movimento cultural local e apoia a iniciativa do livro. Um livro que todo urbano santense gostaria de ter e que vai para as mãos de cada aluno da rede de ensino do município, contando aqui as histórias da cidade, as memórias, mas também a atualidade, a geografia, a posição econômica. Então, são dados atuais misturados com a memória que a cidade tem.